então oi galera tudo bem com vocês como é que vocês estão de boa tô aqui na minha humilde residência hoje eu decidi fazer um vídeo mas eu já tá aqui fora esperando em mateus é oi demorou então porque eu já sabia que já era gravando assim de uma vez que passa taxinho hoje eu decidi mostrar pra vocês a realidade de onde eu vivo mostrar pra vocês que minha casa é um pouco humilde a hoje resolveu passar cá beleza é bom demais eu sei que não é uma mansão igual vários youtubers fazem é que faça que a foto é aquela mansão de fundo mas eu vou mostrar minha casa humilde a gente sempre começa de baixo né mateus não tem como também começar daqueles mas eu moro num prédio bem simples um prédio bem humildezinho mas eu amo esse lugar eu moro aqui desde quando eu nasci então meio que eu tenho amor mesmo por esse lugar então vou mostrar pra vocês agora um pouco da minha vida pessoal um pouco do que vocês não veem totalmente vocês vêem às vezes no meu stories no meu instagram mas vocês não vê totalmente né se você ainda não me segue no instagram me segue lá porque pra quem me segue conhece um pouco mais os detalhes daqui de casa vem cá que eu vou mostrar pra vocês um pouco mais a fundo assim lá dentro vamos lá comigo a antes 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 deixa um like aí pra mim bom vamos deixar um likezinho aí pra mim não custa nada vou esperar um pouco a moto passar atrás de vocês tá passando a moto bonita essa moto agora um carro agora um cavalo não tem cavalo passando vamos entrar comigo vamos ver como é que ela vem vamos conhecer agora como é que é a entrada do meu prédio ó ó que mágica vocês já estão aqui eu vou falar um pouco mais baixo porque aqui tem tipo outros apartamentos né que são quatro apartamentos aqui no meu prédio aqui nós temos uma escada que vai pro além dos humanos vai pra lá olha aquela porta escondida ali em cima aquela porta galera vai pro lugar muito secreto aqui em casa que só dá pra ir se colocar aquele escada comenta aí se vocês quiserem saber o que é que tem lá em cima e aqui finalmente é o meu apartamento uai que isso vocês são rápido demais é que vocês passaram pela porta então essa é a minha humilde residência então essa é minha casa gente na verdade é a entrada da minha casa que é a sala a gente tem aqui um sofá dois sofá na verdade uma mesa de vidro que foi meu pai que fez porque pra quem não sabe meu pai faz armário planejado então tipo esses aí que tá aparecendo aí do lado meu pai faz esse tipo de armário planejado faz armário planejado pra todo lugar então aqui em casa ele tá começando a fazer uns armários aqui pra casa agora inclusive a cozinha tá em reforma depois eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar na televisão que eu amo essa tv tem esses enfeites aqui que era de natal olha que legal velho ih de natal até hoje até hoje é porque é tão bonito que a gente não tira mas não tá funcionando a luzinha de uma luzinha que ficava piscando aqui dentro mas enfim ah mas mesmo sem luz é bonito né ah mais ou menos tá zoando é melhor com luz é melhor com luz isso aqui eu ganhei numa festa de uma amiga minha Bruna de 15 anos é um aromatizador de ar deixa o ar mais cheiroso né aqui nós temos a sala é um espaço mais pra gente comer mas acaba que a gente nem come aqui direito porque ou a gente vai pro sofá ou a gente come na cozinha só que meu pai também vai tá fazendo uma mesa pra cá meu pai tá reforma a gente eu decidi gravar esse vídeo justo na reforma da minha casa né justo quando meu pai tá arrumando as armárias tudo então não reparem aqui tá o meu olha parece que alguém estava visualizando vídeos do meu canal lindo meu canal né gente pra quem quiser ó quem não tiver inscrito ó pode se inscrever aí viu e aqui é a cozinha que eu falei pra vocês que tá em reforma por isso eu não vou mostrar muito aqui dentro agora porque tá em reforma então não tá do jeito que vai ser a cozinha então se eu mostrar agora vai tá errado né mas eu vou mostrar quando estiver pronto eu mostro pra vocês lá no meu instagram tá aparecendo aqui hein tá nesse lugar onde tá o dedo dele aí ó vou apontar também então vamos passar pela cozinha tenta não mostrar peraí aí pronto não mostrou não conseguimos não mostrar não conseguimos não mostrar tá muito errado aqui nesse primeiro a porta aqui é o quarto da minha irmã vocês estão percebendo que aqui era pra ser uma porta né só que se eu abrir essa porta tem banho da rua então meio que é uma porta falsa é uma porta fake aqui então é a entrada do quarto da minha irmã é um quarto bem bonito né é pequeno porque é um apartamento mas é bem bonito pro quarto dela a gente enfeitou essa parede com banner aqui ó quando ela foi pros estados unidos olha aqui Isabela Mariana nos estados unidos ela ficou um ano mora nos estados unidos foi aonde? qual parte? foi lá em Detroit Detroit eu fiquei com saudade mas aí a gente fez esse banner com fotos dela lá olha aqui ela esquiando na neve velho meu sonho é ir pra um lugar que tem neve olha que doido mano é muito doido essa aqui eu não sei quem era mas enfim aí fizemos isso ela tem os enfeites dela e tal e é isso vamos sair porque agora também é a privacidade dela essa parte aqui essa porta é o quarto dos meus pais só que eu não vou mostrar porque é a privacidade deles eu acho melhor deixa lá o cantinho deles né não vou ficar expondo também pra vocês mas o meu eu posso mostrar esse aqui é o meu quarto não pera ai tem mais um incômodo ah é verdade velho eu tava pulando aqui ó esse aqui é o banheiro do meu apartamento é um banheiro normal não tem muita graça né tem um chuveiro ai enfim né banheiro e agora finalmente apresento pra vocês o meu quarto junto com o meu irmão esse é o meu quarto fechar a porta aqui pra a gente ficar sós né esse é o lugar que eu mais gosto na casa claro né o meu quarto é o lugar que eu fico mais à vontade ai quebra a cama imagina ai que dorme eu o meu irmão e o meu ratinho que eu não sei onde está agora mas tá por aí deve tá dormindo eu já até gravei uns vídeos com ele inclusive os vídeos que vocês verem no canal com um rato é ele na verdade é um hamster né só que ele é igualzinho um rato então eu trolo as pessoas fingindo que é um rato inclusive esse guarda roupa também vai embora meu pai tá fazendo um guarda roupa novo no meu quarto um guarda roupa top eu vou mostrar tudo pra vocês lá no instagram no stories pode ficar tranquilo que não vai passar despercebido eu já tô mostrando na minha casa inteira aqui eu tenho meu violão minha guitarra meu violão meu neném velho eu amo esse violão tem quebra parede né meu violão ele já tá um pouco estragadinho mas ainda assim é meu amor é com ele que eu gravo os vídeos que eu posto lá no instagram pra vocês tocando violão cantando é sempre com ele então é meu nenenzinho é meu xodó de vez em quando eu boto ele pra dominar a cama assim ó porque ele também nem merece né não mas tem que ser do lado ao contrário né ah é verdade eu botei ele de cabeça pra baixo né agora tá de boa? agora está bom lindeza essa guitarra aqui é mais pra enfeitar mesmo a gente comprou só pra enfeitar eu não sei tocar guitarra eu sei tocar violão na guitarra né mas não é a mesma coisa tem que saber fazer aqueles babos doidos aqueles solos não sei fazer então a gente comprou só pra enfeitar e é isso aqui tá essa parede ah pera aí volta 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 lembrei que você Matheus não tem nada escrito nessa parede todo mundo que veio aqui escrever alguma coisa isso aqui fui eu essas coisas aqui inclusive eu não colori ainda esses dois negócios esse é meu instagram que eu escrevi num vídeo meu isso minha irmã que fez não me perguntem o que que é porque eu não faço ideia eu não sei se eu vou passar um cubo ou uma casa mas é feio isso foi minha namorada isso foi minha namorada aquilo lá foi minha namorada isso foi meu irmão que eu tentei apagar mas parece que não quer sair da minha parede e falta um desenho em cima então espera aí vamos fazer o seguinte ah aí eu vi hein aí ficou bom hein hashtag milhão hein voltei agora vou postar vídeo todos os dias pra vocês eu fiz uma enquete lá no meu instagram né você votou também Matheus? votei você votou em que? todos os dias sério? sério como vocês votaram vídeo todos os dias eu vou postar vídeo todos os dias aqui pra vocês vou tentar não falhar o Matheus vai me ajudar o Matheus é um amigo meu desde infância eu tenho muita consideração por ele ohhh é não né eu vou chorar enfim gente a minha casa é basicamente isso aaaah eu esqueci de uma coisa velho a minha placa a minha placa de 100 mil velho a minha placa de 100k tava aqui guardadinha vou mostrar pra vocês agora uma das coisas que mais me emociona é não é o papel não na verdade o papel é só uma cartinha que mandaram pra mim do youtube tá vendo? tem assinatura de alguém aqui não sei quem é mas é é uma assinatura importante eu acho né porque é do youtube é meio que meu chefe e essa é a minha placa de 100k olha que duvida velho isso com certeza eu acho que é uma das coisas que mais me emociona porque é vocês dentro do meu quarto comigo entendeu? ela tá na caixa ali porque eu vou montar aqui com vocês eu tô pensando em gravar um vídeo ainda montando um lugar pra colocar a plaquinha na minha parede entendeu? tipo montando um altar pra minha plaquinha porque meio que é a coisa mais importante pra mim eu acho que é essa plaquinha mostra que vocês estão aqui junto comigo no meu quarto o quarto não é só meu e com o tempo a gente vai melhorando né? eu fiz esse negócio aqui pra gente zoar um monte de gente já tá escrevendo na minha parede e é pra ser uma coisa extrovertida não é pra ficar uma coisa muito séria que é pra refletir um pouco o meu canal pra vocês que é uma coisa pra vocês descontraírem pra vocês zoarem saírem um pouco da rotina e vim aqui conhecer um pouco da zoeira que eu faço pra vocês demorou? então se você tá gostando deixa o like por favor que isso ajuda demais comenta aí alguma coisa também comenta nem que seja um emoji se você tá assistindo o vídeo até aqui comenta emoji de um milho sabe o milho? por que um milho? só pra mostrar que é um milhão ah é não vai ser um milho muito grande porque não dá né? todo milho vai ter que ser do mesmo tamanho mas juntando vários milhos vira um milhão ficou ruim ficou ruim demais enfim comenta um milho se você assistiu o vídeo até aqui eu tô olhando e vou curtir todo mundo que comentar um milho mas então é isso né Matheus tem mais alguma coisa que eu esqueci? não falou tudo tudo, tudo, tudo não, pera aí sugestões aonde? ah gente meu instagram hein meu instagram tá aí se você não me segue lá entra lá me manda sugestão lá porque eu tô olhando tudo como eu tô gravando vídeo todo dia eu preciso de muitas ideias aqui pro canal então comenta lá não custa nada me manda um direct lá falando uma ideia sua se eu pegar uma ideia de lá de vocês eu mostro você aqui eu te dou os créditos pode ficar tranquilo que eu mostro isso lá qual estilo de vídeo vocês mais gostam? não esquece disso me manda lá o estilo se vocês gostam de trollagens se vocês gostam de daily vlogs se vocês gostam de trollagens quando ele vlog se vocês gostam de react enfim manda o que vocês quiserem que eu faço lá se vocês quiserem ouvir eu tocando a música querem não querem? não não? não enfim vai o que vocês querem então comenta lá pode ser que eu faço eu gravo muito tocando lá pro meu instagram não muito pro canal mas lá no meu instagram eu gravo direto um stories lá fazendo tocando as músicas então me manda música também vai que eu faço né então é isso o vídeo fica por aqui muito obrigado você assistiu até aqui se você escreveu um milho não é pra escrever um milho tá gente por favor é pra você escrever um emoji de milho por favor mas se tiver no computador vai ter que ser um milho é verdade se você tiver no computador escreve milho pode escrever milho não tem problema não parou? e é nóis um beijo amo vocês